Um bom dia a todos e a todas, presente aqui, saudar aqui o movimento sindical, o movimento social presente nessa casa, os lutadores sociais, saudar os nossos vereadores aqui, presente, Serginho, Farina, temos aí o Zé da Cruz, saudar aqui o nosso deputado, Tortelli, em nome dele saudar as demais representações políticas, os secretários. E eu quero aqui saudar especialmente a companheira Ondina Piaia, em nome dela, saudar todas as mulheres pela data do Dia Internacional da Mulher, uma lutadora social, e sinto-se todas as mulheres saudadas pelo belo dia. Eu também fico, em nome de todos os vereadores, agradecido aqui nesse momento importante, diante de um tema tão fundamental quanto a água, e principalmente numa visão de concepção que a água é um patrimônio da humanidade. Que bom que nós estamos entendendo isso, temos um entendimento, movimentos sociais, trabalhamos governo, trabalhamos corção, e é muito bom isso, principalmente porque a gente sabe que temos um tema, que temos que ir acertando devagarzinho, quais são as regras futuras para os próximos 25 anos. Então, por isso que nós estamos aqui presentes, tendo bem presente que, embora eu fale em nome dos vereadores, mas por estar junto nessa luta, junto com os movimentos sociais, por ter bem claro o que representa o tema da água na humanidade. Então, podemos falar de Erechim, podemos falar no Estado, podemos falar no Brasil e no mundo. Então, por isso que nós estamos aqui nesse momento. Então, quero agradecer aqui de fundo, de coração, a todas e a todos aqui, e um belo encontro, um bom debate, porque aqui nós estamos construindo regras para mais 25 anos. Que bom, que bom, meu deputado Tortelli, que nós temos presente isso, que o que nós iniciarmos o debate hoje vai valer para 25 anos da nossa cidade. Deus quis que fosse este momento para a gente fazer esse debate. Um abraço e uma boa plenária para todos e a todas. Obrigado. O Tortelli vai fazer a opção de ir na tribuna. Eu tenho alguns anos aí de caminhada, talvez não focado tão especificamente no tema da água, mas de outro elemento que é tão fundamental como a água, que a água também é um alimento, que é a perspectiva do que será a humanidade no futuro, em relação à própria alimentação. Não sei se todo mundo sabe, tem mais cidadãos no planeta, tem quase o mesmo tamanho de pessoas, de quantia de pessoas no planeta, que não tem condições mínimas de se alimentar, como não tem acesso à água. São mais de um bilhão de seres humanos, dos seis bilhões de habitantes do planeta, mais de um bilhão não tem acesso a alimentos, dependem de outros organismos internacionais para se alimentar, dependem de políticas nacionais ou políticas internacionais. E pelos meus dados, pelo que eu andei levantando, tem mais de um bilhão e meio de pessoas, um bilhão e meio de pessoas que não têm água nas suas regiões, nos seus países, dependem de apoio externo às suas comunidades para poder se alimentar. com água e alimentos que garantem a vida. E aí eu fico me perguntando o que será, o que será da nossa humanidade se nós tratarmos o meio ambiente, se a sociedade, se os órgãos públicos, tanto quem produz lá na Roça, como quem produz aqui na cidade, o setor produtivo, e nós como sociedade como um todo continuarmos tratando a nossa terra, o nosso planeta do jeito que está sendo tratado. O que será daqui a 10 anos? O que será daqui a 20, daqui a 50 anos? Será que de fato tem sustentabilidade? Nós teremos futuro? Então eu acho que esse é um debate de fundo que está colocado. Mesmo que em momentos como este, nós temos discutido aí junto com a Via Campesina, a FETRAF e várias entidades, um tema que está sendo muito divulgado aqui nas nossas regiões, sobre o tema do Código Florestal, que tem tudo a ver com o tema da água, tem tudo a ver com o tema dos alimentos. E, infelizmente, uma grande parte da grande imprensa nacional e uma grande parte dos que fazem política, que definem política, que formulam política, e infelizmente uma parte do nosso governo federal está acreditando que o agronegócio brasileiro, que os grandes empresários desse Brasil, produzem alimentos com sustentabilidade. E que eles não precisam de normas federais, não precisam de regulamento, de controle nenhum, porque se eles sabem produzir alimentos, também preservam o meio ambiente. E é uma grande inverdade, uma grande mentira. Nós sabemos que os grandes causadores do desequilíbrio ambiental nesse planeta são os que devastaram, os que orientaram a devastação das grandes regiões aqui no sul do Brasil, no centro-oeste, no norte do nosso Brasil. E continuam devastando e querem lei, lei, liberdade total para devastar. Para vocês perceberem, eles conseguiram conquistar um relatório que nos surpreende muito, de um deputado de esquerda, do PCdoB, infelizmente do PCdoB, que está vindo para o Estado todo dia, ganhando prêmio, inclusive, da Farsul, do agronegócio, um relatório que eles estão comemorando, que diz o seguinte, crimes ambientais, meu amigo, crimes ambientais vão ser todos apagados até 2008. Não precisa mais ter reserva legal. Então é um absurdo que companheiros, que têm história, inclusive, se prestem a servir ao capitalismo internacional, ao capitalismo nacional, e façam relatórios desta envergadura, que não tem nenhuma preocupação com o que será o futuro das nossas gerações. Então eu faço questão de fazer esse pronunciamento aqui, essa denúncia, nós estamos fazendo um movimento de contraposição aqui no Estado, a nossa bancada está se mobilizando, estamos fazendo toda uma ação conjunta com todos os movimentos sociais, para que a gente possa não ser tratorado em Brasília, aprovando esse relatório que é nefasto, que é destruidor do meio ambiente e de todas as nossas lutas, Néstor Minsky, todas as lutas que fizemos juntos a nível nacional. E eu acho que o tema da água, gente, é um tema muito importante, tem a ver com a vida, tem a ver com a perspectiva do futuro, e eu não tenho dúvida, tenho expressado essa minha opinião publicamente lá na Assembleia, na imprensa, que tanto quanto as sementes, como os alimentos, a água, tem que se continuar tratado com o patrimônio da humanidade, e um direito do cidadão, e acho que é papel, sim, dos Estados, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, ter o controle, preservar e garantir o controle desse instrumento importante. não pode simplesmente se transformar em uma mercadoria. A água não é mercadoria, a água é um direito do cidadão, a água é um direito que tem que ser preservado pelas leis, pelos Estados, em todos os níveis. Eu tenho feito, inclusive, várias conversas, o prefeito Poli sabe disso, fiz algumas conversas junto com a direção da corção, e, felizmente, nós estamos, acho, construindo aqui um caminho muito importante. Eu não tenho dúvida que Erechim, mais uma vez, pode servir como exemplo para o nosso Estado. Já é um exemplo hoje no tema dos albergues públicos, e vocês podem ter certeza, daqui 30, 40, no máximo seis meses, nós teremos albergues públicos. Vamos acabar com a fara dos deputados que usam desse instrumento para se preservar no Parlamento. O nosso governo, Erechim, está servindo de experiência para nós fazer isso no Estado do Rio Grande do Sul. O tema da distribuição de impostos que foi feito aqui nesse município, que é distribuir para quem produz a matéria-prima uma parte do que é acumulado do ICMS nos locais das indústrias, é um projeto que nós queremos divulgar para o Estado e difundir para o Estado. A Nacleta dos Anelos, os computadores, está sendo debatido dentro do governo a ideia do que vocês já estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo em Erechim é garantir computador para o professor e, quem sabe, no futuro para os alunos. Mas nós sabemos que antes disso precisamos garantir um salário mais justo e uma condição de trabalho para os nossos professores. E acho que essa é uma luta de todos nós, não só dos trabalhadores da educação, como de todos nós, parlamentares, sociedade, para caminhar nessa perspectiva. E eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando, e vou terminar, neste acordo que está sendo feito entre a Prefeitura, entre o governo do Estado e a nossa corção, está se construindo uma nova base, uma nova base de relação, de compromisso, de parceria entre o poder público estadual e o poder público municipal. E Erechim pode ser pioneiro para servir, inclusive nessa nova modalidade, nesse novo jeito, nesse novo arranjo institucional que está sendo trabalhado no Rio Grande do Sul. E quero finalizar dizendo assim, não é porque é estatal, não é porque é estatal porque é mais eficiente. Ela pode ser mais eficiente em qualquer estrutura estatal, se depender de decisão política e de decisão de enfrentar o problema e administrar, inclusive, as dificuldades que nós temos. Eu não tenho dúvida que a questão da corção como estatal tem que ser preservada, mas tem que fazer um processo amplo de reestruturação do seu desenho estrutural e de gestão. Se não fizer isso, não adianta nós fazer o discurso só teórico, só ideológico de que é importante manter como estatal. Tem que ser estatal e tem que ser competente, tem que ser eficiente e acho que esse é o debate que Erechim e a direção da corção desenham para o futuro da corção. Nós queremos uma corção que seja a melhor empresa estatal desse Estado com eficiência, com qualidade e bom atendimento ao nosso público. E acho que o acordo que está sendo construído entre a Prefeitura de Erechim e a corção e a direção do Estado é um apontamento desse caminho de superação das fragilidades, dos problemas administrativos e inclusive da corrupção dentro dessa estatal que foi usada pelos governos anteriores para fazer corrupção e nós sabemos disso. Então, um grande abraço e espero que nós saímos daqui com muito mais convicção de que o Estado é o responsável para garantir o direito à alimentação e o direito à boa qualidade de água em todos os níveis, no municipal, no estadual e no federal. Podem contar com o meu apoio, quero ser uma voz da região, do movimento, lá no Parlamento e também junto ao Governo do Estado para construir esta visão de parceria do público municipal e do público estadual. Muito obrigado. Então, o Marcel Frison, aqui, o secretário estadual de Habitação e Saneamento, com a palavra. A Corsã tinha um método de tratar os assuntos da relação com os municípios e com a comunidade que a distanciou e que a colocou numa situação de uma crise profunda que ela está vivendo hoje. e permitiu, não só por isso, evidentemente, pelos interesses econômicos majoritários, enfim, que ainda controlam boa parte do poder no país, de que se abrisse uma lacuna aqui no estado do Rio Grande do Sul e retomássemos uma nova onda de privatização. Aqui em Erechim tem problemas crônicos, eu me lembro disso, sei lá quantos anos faz isso, uns 20 anos, eu acho que tem problemas aqui de abastecimento d'água. Vira e mexe, Erechim aparece nas foras dos jornais, na televisão, nos órgãos de imprensa estaduais como um crise por um plano de abastecimento de água. produzimos uma proposta para a Prefeitura que eu acredito, Polis, hoje nós não vamos fechar aqui porque nós temos que fechar ainda as arestas que faltam, mas eu acredito que nós estamos andando 90% para que nós possamos fechar um acordo aqui na cidade que vai trazer grandes benefícios à comunidade. Por isso que eu digo que esse momento poderia ser um momento de grande conflito, de grande dissenso, na minha opinião, é um momento de culmina ou começa a culminar num grande processo de avanço para a cidade de Erechim. Por quê? Porque se não tivesse um movimento social para defender a ideia de que o saneamento e a água devem ser públicas, se nós não tivéssemos uma Prefeitura e um Prefeito inconformado com a situação do saneamento na sociedade, inconformado com os problemas históricos que existem na sociedade e que não tivesse gerado essa crise para avançar, seja da forma como foi, não cabe aqui julgar as decisões do Prefeito, cabe aqui dizer que o Prefeito fez de tudo para levantar essa situação, para criar uma crise, para poder gerar na companhia e no Estado uma resposta à altura. Então, todos nós aqui, apesar de que em algum momento poderemos ter entrado em conflito, todos nós aqui trabalhamos intensamente nos últimos meses para que nós pudéssemos chegar numa equação que vai trazer avanço para todos. Eu estou muito tranquilo com a situação aqui, estou muito tranquilo porque nós já estamos em uma fase de conta-proposta, num nível de que as possíveis divergências que nós teremos entre o Estado e o Município são tão pequenos, na minha opinião, que não inviabilizará um acordo entre nós e a Prefeitura de Erechim, certo? E que o Prefeito Polis poderá apresentar para a comunidade não uma derrota, mas uma grande vitória da cidade de Erechim, da população e do povo de Erechim, e que este movimento, os movimentos sociais que estão articulados aqui e presentes aqui hoje e a população que está aqui poderá também levantar a bandeira da vitória com toda a tranquilidade porque sairão vitoriosas desse processo porque fizeram avançar, garantiram e resistiram na permanência da água e do saneamento como controle público e vão também conquistar junto com o Prefeito Polis grandes avanços para a comunidade. Vocês fizeram uma discussão aqui no município sobre o plano municipal de saneamento. O acordo que nós estamos firmando com o município de Erechim está fundamentado e baseado nesse plano municipal de saneamento. então aqui hoje o processo que vocês já construíram no passado nesse processo de audiências públicas da construção do plano municipal de saneamento podem ter tranquilos que esses elementos estão contidos por exigência da Prefeitura inclusive para deixar claro por exigência do Prefeito Polis no processo de acordo que nós estamos construindo com a Corsã e a Secretaria de Estado e a Prefeitura. em nome do Fórum Popular em Defesa da Água Pública que é quem eu estou representando aqui nessa mesa o tema que nós que levou a essa audiência pública é a questão do saneamento é o que vai acontecer para os próximos 20, 30 anos na questão do saneamento em Erechim que envolve o nosso bolso principalmente porque aí a pergunta é quem vai pagar a conta de tudo isso para frente e a questão da água ela é central esse debate na nossa avaliação ele está ocorrendo não só aqui em Erechim mas ele é um risco que está em curso em todas as médias e grandes cidades 90% do saneamento e da água foi construída e está em mãos de controle público no Brasil inteiro e as empresas privadas as grandes empresas transnacionais como o Debreche como o Queiroz Galvão como o Suez da França que estão querendo tomar conta disso montaram um plano e esse plano ele está vindo de forma às vezes com certos então nós temos que ter esse cuidado e é isso que o fórum principalmente teve essa preocupação e passamos nos organizar em torno dessa questão que criou unidade entre todos não há uma organização dessas que diz nós somos a favor da água pública quando se coloca cercas na água quando se privatiza a água só tem acesso quem tem muito dinheiro e os que não tem dinheiro acabam sendo super explorados e nós não queremos isso já tem demonstrações históricas que privatizar a água causa mal ao povo causa mal às pessoas causa mal ao conjunto daqueles e daquelas que produzem riqueza nesse país que são os trabalhadores e as trabalhadoras o povo dos bairros que nós queremos resolver o problema da falta de água em período de seca o problema da contaminação por agrotóxicos que os fazendeiros aplicam e nós temos que tomar água nisso temos que resolver o problema do esgotamento que não tem tratamento agora nenhum lugar do Brasil existe isso também não adianta nós dizer não o Erechim é o caos como a ampla que fez o saneamento está dizendo aqui é o caos mas em nenhum lugar do Brasil existe isso por que ela disse que aqui é o caos porque ela disse que ela tem que descaracterizar o conjunto de patrimônio que tem aqui da Corsã para dizer o seguinte não prestem e agora passem isso para a nossa mão e para nós ganhar muito dinheiro basta depois elevar as tarifas nós identificamos que tem alguns problemas identificamos quatro, cinco problemas principais no caso aqui envolvendo a questão do saneamento básico do Erechim o primeiro que nossa avaliação era que havia um risco real de privatização e tem várias mas o caso da privatização do saneamento ela vem pela privatização do serviço que dá o direito de explorar para as empresas privadas e isso nós se fosse a EDA com certeza ela tentaria privatizar de uma maneira toda o Rio Grande do Sul privatizando a Corsã mas ela não tinha mais apoio para isso então às vezes a estratégia das empresas ela vem mais fracionada mas é e nisso nós achamos que isso é ruim como eu já falei inclusive o próprio plano de saneamento básico da Ampla que é ligado a ABECOM que é a Associação Brasileira de Concessionárias Privadas que quem é que está por trás dessas empresas é Odebrecht através de Foz do Brasil a Queiroz Galvão através da CAB a Suez da França através da Sovi um conjunto de grandes empresas umas estrangeiras outras de São Paulo né essas essas empresas aqui e que a Ampla fez o nisso ela montou uma estratégia de plano para privatizar então o próprio inclusive o plano de saneamento ele tem que nós temos que dar uma boa analisada e ele tem brechas e nós teríamos que rever agora com essa nova conjuntura de diálogo com o governo Tarso e com a Corsan e com nisso nós teríamos que inclusive rever porque tem problemas naquilo lá né que eles achavam que eles iam fazer nisso e e isso ia ficar assim então nós identificamos estudamos profundamente né e nós percebemos que tem vários problemas queremos participação popular das organizações né para acompanhar não só para dizer ó beleza vai ser renovado vai continuar pulo nós queremos discutir que tipo de 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 contrato que vai ser feito né quais são as as ações que vão ser feitas como é que vai ser as regras que vão ser feitas que nós depois que vamos ter que que assumir essas coisas uma segunda é o próprio investimento existe uma regra no setor elétrico que tudo que se gasta desde um poste até uma hidrelétrica é passar na conta de luz na água também essa era a ideia das empresas viemos aqui privatizamos e se nós gastar 273 milhões vamos dividir quanto gasta por ano passamos na conta e cada cada família vai pagar depois ou seja não é o investimento que as empresas vêm fazer é nós que pagamos investimento agora nós pagamos impostos também nesse país e nós temos direito que a água seja pública e nós não temos que pagar o investimento o investimento tem que vir do estado do poder público porque tem dinheiro para isso a gente sabe que tem recursos federais e recursos estaduais e o próprio municipal agora é claro que é complicado nós sabemos que não é tão simples assim como eu estou nisso eu sei nós temos dificuldades mas é uma questão que nós é uma posição que nós temos que o investimento não pode ser pago pelo povo para você ter uma ideia né o investimento de 273 milhões olha só o patrimônio da Corsã foi avaliado em 67 milhões em 2007 a Ampla disse que precisa investir mais 110 milhões mas tem 100% de abastecimento de água e água micromedida então tudo que se construiu atendeu 100% da população o patrimônio 67 e a Ampla estava dizendo que precisa investir mais 110 milhões em 10 anos na água não nisso então quer dizer aí foi uma análise é de fato isso que eu estava querendo dizer em problemas que nós temos nisso então é essas questões nós não queremos que a regra seja nem no novo contrato que seja para que o povo tenha que pagar os investimentos né terceira coisa que nós achamos central é a política de tarifas tem dois modelos principais de tarifas né de determinar o preço um é esse da política por competição definida pelo Banco Mundial que a Ampla queria implantar aqui na em Erechim através do modelo de por o sistema por incentivo que é o que que é tudo que for gasto repassa na tarifa três tipos de aumentos revisão periódica revisão extraordinária reajuste anual né esse modelo aqui é o que tem no setor elétrico e em alguns outros setores que a gente sabe que em 15 anos no setor elétrico aumentou 450% as tarifas de energia elétrica e que todo mundo sabe que o preço da luz hoje é um roubo né e que não é o preço real e assim foi elevado nós não queremos esse modelo daqui 10 anos está questionando na água também isso nós queremos um modelo pelo custo de produção mais uma taxa de fato que precisa de retorno mas pelo custo real de produção desse sistema que é diferente que não tem o objetivo de gerar bilhões de lucro mandar para a França mandar para São Paulo para as empresas isso nós não queremos isso não desenvolve isso é uma forma né de expropriar a riqueza da nossa região e levar para fora né então nós temos preocupação e isso nós achamos que a política de tarifas também tem que ser uma questão central por quê? porque o que definir hoje vai ser implementado para os próximos 10, 15, 20 anos e os aumentos daí podem vir e explodir as tarifas né nós fizemos vários exercícios sobre isso e é uma questão importante bom além disso né a própria agência reguladora é uma situação importante porque a estratégia das agências no Brasil é o quê? é tirar o poder do Estado o poder dos governos e no caso aqui da água é tirar o poder do município e passar para um grupo né ou seja e não podemos abrir mão do poder do município e da própria legislação do próprio Câmara de Vereadores abrir mão de fiscalizar de cobrar de regulamentar a questão do saneamento então as agências mostram que se não houver uma forma diferente controle popular nisso elas tendem a ser uma agência de negócio das empresas e não de defender os interesses da população né e por isso que também é uma questão importante que deve ser nisso e por fim né a questão era o risco de quem estava por trás de tudo isso da ideia de tentar privatizar água e nossa avaliação que o inimigo principal são as grandes empresas transnacionais elas estão tomando conta de várias partes da economia e quando elas tomam conta a gente sabe que é pior para o povo né a Odebrecht né tá lá agora nós estamos acompanhando a história dos operários da situação dos operários lá em Rondônia não sei se a gente viu pelos meios de comunicação estão queimando tudo porque a super exploração essas empresas só querem é lucro altas taxas de lucro nada mais né e se tiver que investir um centavo elas vão cobrar do bolso né nosso ou seja grandes empresas não querem trazer o dinheiro para investir elas querem elevar o dinheiro daqui né elas querem explorar o povo então esses que são de fato quem nós temos que enfrentar o Debrecht que tem uma empresa que quer tomar conta da água no Brasil a Queiroz Galvão que é outra né o grupo Suez da França esses aqui tem estão irmanados e querem tomar conta da água não só de Erechim eles querem tomar conta da água das mesas e grandes cidades de todos os lugares então nossa posição final um não podemos deixar privatizar a água aqui em Erechim né e o povo todo nossa é uma tarefa a todas e nós vamos levar essa luta até o fim mas segundo temos que renovar um contrato em condições que de repente possa de fato servir de exemplo para todas as partes do Brasil e aí nós temos que gritar concordamos com o prefeito tem que gritar mesmo tem que cobrar né temos que cobrar do 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 nisso sabemos que né temos que que acreditamos na Corsan com esse novo conjunto de diretores acreditamos no governo Tarso né temos que ir para cima também do governo Dilma e nós de repente é é é é construir uma excelente proposta é a hora é o momento não tem motivos de não é nisso né e por isso estamos aqui colocando o fórum em defesa da água a disposição dessa disso para ajudar a construir essa saída que é melhor para o povo é melhor para todos e todas né e assim que nós estamos aqui nós queremos a participação popular porque onde participa o povo com certeza existem menos problemas né e menos risco de dar errado e é isso que nós queremos estamos aqui à disposição né e obrigado a todos e todas né por estarem aqui né e inclusive agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão nessa disposição de vir aqui debater um tema que é tão importante e central não só para aqui de Rechim mas para a sociedade e para o povo brasileiro como um todo água e energia elas não são mercadorias né para o Rui Porto representando o SIN de Água que foi um dos iniciadores dessa luta nós do SIN de Água que temos 22 anos de discussão em torno do saneamento em nível nacional que ajudamos a construir o marco regulatório que hoje prevalece e que regula todo o sistema de saneamento no país e para nós que vivemos no dia de ontem na capital do Rio Grande um dos momentos que coroou a atuação daqueles homens e mulheres que acreditam que a água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência humana e ontem nós vimos coroado a criação do Comitê Estadual em Defesa da Água Pública que é uma luta que foi capitaneada pelo SIN de Água do Rio Grande do Sul e que agora está ganhando exemplo em Belém do Pará ganhando exemplo em Alagoas está se fazendo replicar em São Paulo está sendo copiado no bom sentido no Rio de Janeiro em Rondônia no Mato Grosso do Sul e no Tocantins porque do Mampituba para cima não tem nenhum estado da federação que não tenha algum sistema privatizado e aqui no Rio Grande do Sul não há ainda nenhuma empresa privada operando e isso é um motivo de, se por um lado um motivo de muito orgulho para todos nós por outro lado é também um motivo de muita preocupação porque a água do nosso país está em risco sim senhor a ONU já aponta que em pouco mais de 25 anos nós teremos cerca de um terço da população do planeta sem acesso a água e aí não precisa ter bola de cristal para imaginar o que vai acontecer e não precisa ter bola de cristal para imaginar por que que a Odebrecht Queiroz Galvão OAS Suez Lyonese Águas de Barcelona Thames Water e tantas outras gigantes internacionais estão aqui de olho nos 12,6% da água que o nosso país possui mas eu quero ficar aqui no otimismo do momento aqui em Erechim também se criou um movimento espetacular que teve muito da nossa construção que teve muito da participação inicial de um grande companheiro Silvio Ambroso e de outro grande companheiro Basso que nós nos conhecemos lá em 1994 num curso de formação da escola Sul da CUT e por conta disso começamos fazer a interface quando as coisas começaram a ficar complicadas por aqui e começamos então esse grande debate que hoje eu me sinto de alma lavada de poder estar aqui dizendo essa meia dúzia de palavras de poder ver que o governo do estado está fazendo todo o esforço possível no sentido de qualificar positivamente a Corsã que foi sucateada e sobretudo muito judiada especialmente nos últimos oito anos da mesma forma como fizeram com a CE da mesma forma como fizeram com a CRT lá em 1994 e a Corsã propositadamente foi transformada na bola da vez que é muito simples quando se quer resolver um problema desta magnitude e entregar a água para a iniciativa privada você simplesmente passa a reduzir o quadro de pessoal passa a comprar tubos de baixa qualidade serras de baixa qualidade veículos de baixa qualidade não dá ao trabalhador que estão todos aqui presentes nesse momento as condições de prestar o seu melhor serviço à população que é a nossa condição de existência que é a nossa profissão de fé como trabalhadores dessa empresa e aí cria-se um caldo de cultura de desconforto na população de desconforto no prefeito que tem toda a legitimidade e sobretudo a obrigação de encontrar as melhores soluções para bem atender os seus munícipes e aí está criado o caldo propício para que a água seja entregue para as mãos da iniciativa privada e aí a gente já viu esse filme na Argentina em Cochabamba em Illinois e agora meu companheiro Júlio Quadros Paris que é tida como o centro da inteligência a cidade das luzes o modelo de boa educação que tinha 110 anos de tradição privada a prefeitura de Paris retoma a água ao controle público pelo risco que os parisienses e que o centro da inteligência internacional teve a lucidez de perceber que a água pela sua condição de essencialidade à vida deveria permanecer sob controle social e para encerrar eu agregaria dois pontos fundamentais ou apenas somaria dois pontos fundamentais que o companheiro do MAB já citou que é o controle social e a questão da regulação nós trabalhamos o conceito enquanto entidade sindical de que na hipótese e que todos nós estamos com todos os dedos cruzados para que dê tudo certo e que se chegue ao bom entendimento entre o poder concedente representado pelo senhor prefeito do município e pela companhia Rio Grande do Saneamento e pelo estado Rio Grande do Sul que as coisas se deem certo normalmente quando se criam os fundos municipais que é uma coisa extremamente importante onde parte dos recursos ficam no município para serem bem geridos em prol do saneamento aqui na localidade nós trabalhamos o conceito de que esses fundos devem ter a participação pelo menos de três representantes da empresa três representantes da prefeitura e três representantes do conjunto da cidadania porque aí sim os cidadãos e as cidadãs terão um canal de ter voz e de ter voto para poder sim participar efetivamente do processo de discussão esse modelo nós conseguimos construir com o companheiro Orlando Desconze prefeito de Santa Rosa lá também com o Wilson da cidade Cruz Alta e é um modelo que nos parece ser bastante interessante em passo fundo tem um modelo também nesta linha onde a cidadania tem o direito de poder participar com voz e voto e a outra questão é a questão da regulação muito embora aqui tenha já a constituição de uma agência é preciso também que se atente para quem vai ocupar essa agência porque esse é um debate que o Sindhágua também tem feito com muita profundidade que nós precisamos discutir isso em nível do governo do estado no sentido da reforma da Agergs porque é inadmissível que nós tenhamos agora que temos um governo de esquerda no município um alinhamento no governo do estado e no governo federal nós continuarmos ainda com o modelo de agência reguladora importada dos Estados Unidos que serve apenas com o único propósito de regular os feudos de quem detém a concessão neste ou aquele setor o cidadão comum o cidadão comum não é atendido o cidadão comum não tem representação quem é que representa nas agências reguladoras os trabalhadores do transporte quem representa os trabalhadores metalúrgicos quem representa as associações comunitárias quem representa a essência da população são agências que são mantidas única e exclusivamente para regular os feudos entre aqueles que detêm as coisas públicas e nós precisamos com urgência repensar e fazer um profundo diálogo para melhorar e para modificar profundamente esta situação a regulação e a participação popular em todas as etapas quer nas etapas de discussão quer nas etapas de formulação e sobretudo depois da coisa feita do entendimento chegado é preciso que a cidadania tenha em todos os momentos a possibilidade de participar efetivamente em todas as etapas do processo muitíssimo obrigado pelo convite muitíssimo obrigado pela possibilidade de estar mais uma vez aqui neste espaço espaço que nós estivemos em todos os momentos da discussão aqui em Erechim e agora a gente colhe com muito orgulho o vislumbrar da possibilidade de um entendimento aonde a dureza aonde a firmeza tanto de um lado quanto do outro eu não tenho dúvida alguma que ela aconteceu somente porque havia uma preocupação maior que é com a cidadania de Erechim muito obrigado a todos vocês vamos deixar o nosso nobre prefeito falar deve estar pensando ninguém vai me deixar falar né prefeito meus amigos minhas amigas muito obrigado pela participação é importante eu acho que a representatividade do fórum da água que está aqui com todas as entidades sindicais movimentos eu acho que o nosso objetivo é o mesmo é que a cidade de Erechim avance então eu quero agradecer em nome Servinski em nome do Marco Antônio em nome da Tere todos esse pessoal que tem uma defesa incondicional do ser humano isso para nós é mais importante que tudo agradecer Rui por nós tivemos sim conversas e eu vou fazer um pouco do resgate da história rapidamente e é importante nós lembrarmos um pouco da história para saber como é que nós chegamos até aqui quero agradecer Basso pela condição de vereador defendendo o governo e defendendo também toda essa estrutura que é água vida e avanços sociais que nós precisamos tanto o Tortelli também nos ajudou bastante o deputado é para isso para saber que nas horas do pega para capar como a gente fala ele está aí sempre nos ajudando então isso é é bem importante agradecer a toda a imprensa que está aqui hoje agradecer ao CINDIÁGUE agradecer especialmente ao time da Prefeitura Municipal nosso executivo nossos secretários que estão aqui nosso procurador jurídico muito obrigado porque passamos algumas noites sem dormir por causa disso mas quando a gente chega chega no entendimento no final do processo a gente vê que tudo isso vale a pena tudo isso vale a pena passamos sim vocês não tem ideia do que é do que foi e agora quando chega chega no entendimento final aqui a gente vê que vale a pena lutar por uma causa por uma convicção que a gente que a gente sabe que é o melhor para a população nós começamos este começamos toda essa estrutura no primeiro mês que nós assumimos gente primeiro mês que nós assumimos em janeiro de 2009 seu governo assumiu assumiu com racionamento sabe o que que é isso no terceiro dia do governo 26 ligações da população pedindo assim e agora prefeito e agora eu estou sem água aqui o que que eu faço que que é a minha torneira é o senhor que vai dar água para nós quem que está recebendo essa tarifa como é que vai ficar prefeito nós estamos falando na metade do governo Ieda na metade do governo Ieda em janeiro de 2009 e era o terceiro racionamento que nós estávamos passando num período de oito anos o segundo num período de cinco anos isso eu quero deixar claro aqui para vocês para como é que começou toda essa mobilização e essa vontade de dizer assim ó chega até agora foi nós temos nós temos que pensar diferente nós chamamos sim chamamos a a direção da Corsan e eu lembro bem o então presidente da Corsan nós tínhamos problema simplesmente da do poço do aquífero Guarani que poderia ser colocado adicionado um tanto de água no poço e o presidente me disse não vai chegar semana que vem a bomba vai chegar na próxima semana e aí e aí eu quero dizer para vocês não chegou não chegou e não foi na primeira e não foi na segunda e sequer me atendiam o telefone sequer me atendiam o telefone gente sabe o que é isso a população precisando de água para beber e nós com racionamento e sequer me atendiam eu disse olha chega nós temos que fazer alguma coisa diferente e por isso que nós em abril em abril de 2009 nós dissemos assim olha gente nós precisamos ter um plano de saneamento precisamos ter um plano de saneamento foi aberto um edital para concorrência pública e aqui eu quero dizer que todos os editais que são feitos no município de Elixim ou são pregão presenciais ou são concorrência pública e eu quero dizer aqui que eu tenho que dizer para ti o plano de saneamento não deve ser tão ruim pode ser que tenha alguma divergência agora essa proposta que está sendo feita está sendo está sendo trabalhada o valor que tem no plano de saneamento é muito próximo ao valor que a Corsan está colocando para nós pode ter algumas arestas para ser aparado pode e nada é perfeito agora se o município de Elixim não tivesse tomado posicionamento de feito um plano pela primeira vez na história em 44 anos ter tido um plano de saneamento o que é um plano de saneamento é planejar é dizer nós estamos aqui o que nós queremos para 10 para 15 para 20 para 30 anos e essa decisão foi estratégica para o município tanto é que toda a proposta da Corsan vocês vão olhar e eu não vou apresentar números neste momento porque nós estamos acertando algumas questões jurídicas e questões técnicas que falta muito pouco como o secretário Friston falou falta muito pouco mas todas as questões que foram colocadas lá olha vou dizer assim 80% foi colocado baseado no plano de saneamento baseado no plano de saneamento baseado no plano de saneamento por quê? porque Erechim tem um planejamento hoje entende? e eu nunca em nenhum momento e está aqui todos os secretários procurador jurídico toda a nossa equipe de todas as secretarias que estão aqui em nenhum momento nós tínhamos dúvida que ia chegar o tempo certo como nós falamos com o governador então eleito Tarso disse segura que nós estamos colocando secretário presidente da Corsã que vai sim fazer uma proposta baseada no que Erechim merece no que Erechim precisa então isso que nós devemos falar aqui eu acho que é tema central hoje nós estamos aqui hoje discutindo e foi sim muito importante termos um movimento articulado um movimento que pensasse e nós e vocês lembram que nós tivemos com todo o movimento lá no Salão Nobre discutindo e tema serviço isso tem que ser falado para a população foi discutido no Salão Nobre um tema importante tem que ser tratado no Salão Nobre da Prefeitura Municipal e nós recuamos e recuamos estrategicamente porque sim nós tínhamos um governo que estava preocupado com a água custodianamento do Estado do Rio Grande do Sul isso foi central agora do jeito que estava sendo conduzido eu vou dizer para vocês as três primeiras propostas que a Corsã fez ainda no governo Ieda as três primeiras propostas era um terço Marco Antônio um terço do que está sendo proposto agora Marcelo para vocês verem como a Prefeitura Municipal tomou a decisão de endurecer de como a gente diz na linguagem popular esticar a corda e tinha que ser esticada se nós tivéssemos assinado com o contrato que a Corsã queria no governo Ieda nós teríamos um terço do que nós temos hoje e ainda estamos acertando alguns detalhes que falta acertar um terço isso eu quero dizer para vocês é disso que nós estamos falando não estamos falando apenas da água não estamos falando apenas de um tema que vai durar é uma corrida de 100 metros estamos falando de uma maratona que é 25 30 anos e é por isso que nós estamos preocupados você tem algumas coisas que não está contemplado no plano da como tu falou o plano da ampla mas nós em nenhum momento tínhamos imagina nós temos um plano de 25 anos e vem alguém aqui e diz não isso aqui não é bom eu quero te dar um terço do que tu precisa e nós simplesmente assinar e dizer ok não foi esticado a corda no momento que tinha que ser esticado a corda nós visitamos 5, 10, 15 18 municípios onde deu certo onde deu errado e quando numa conversa com o governador eu disse governador pode ter certeza sabe se nós tivermos uma proposta boa da Corsã do governo do estado não tenha dúvida nenhuma que entre entre pública e privada nós não temos nós nunca tivemos dúvida disso agora o que também não podíamos simplesmente por nós representarmos o povo simplesmente dizia assim não vem aqui oferecer um terço do que nós precisamos e eu lembro bem disso como foi a proposta do antigo para a presidenta da Corsã que veio aqui e disse assim não nós vamos arrumar isso vamos arrumar um recurso lá que dava por volta um recurso do orçamento geral da união mais um pouco de dinheiro emprestado do BNDES e nós vamos resolver isso mas e quanto que dá por volta disso dá em torno de 70 80 milhões tenho lá por escrito isso tenho lá por escrito nós estamos falando de uma proposta que vai chegar três vezes isso por quê? porque ter um saneamento não é pouca coisa ser vinte não é simplesmente dizer assim olha gente pega agora e o ano que vem nós começamos a resolver daqui dois anos três anos cinco anos não e eu vou dizer mais para vocês o nosso problema maior aqui era água não estamos nem fazendo em tratar em tratar o nosso esgoto gente que é um tema de saúde pública não adianta nós gastamos hoje aqui em Neixim vinte e quatro milhões no ano 2010 em saúde em saúde que é o tema do saneamento mas nós aqui tinha um agravante maior que era água a transposição a famosa transposição que ia dar entende isso era uma promessa era uma promessa era uma promessa e não acontecia então durante três reuniões com a executiva da corte não para vocês vai dar 70 para vocês vai dar 80 nós vamos resolver o problema da água e vamos ver como é que fica o problema do saneamento chega nós tomamos uma decisão estratégica e fundamental e hoje eu vejo e quando nós chegamos no final aqui e vendo a população eu quero dizer para vocês que o município tem sim é que representar a maioria das pessoas o que as pessoas precisam que é o mesmo objetivo do fórum é o mesmo objetivo do fórum agora nós não podemos brincar também se nós tivéssemos assinado com assinatura lá no governo Ieda simplesmente assinar vamos ver como é que fica simplesmente por ver olha o que ia acontecer olha o que ia acontecer entende então isso que eu quero nós estamos falando desse tema aqui hoje e tem algumas outras outras questões que eu quero eu faço questão de falar controle social para nós é importantíssimo eu também penso assim esse é um dos temas que nós estamos em termos de números Marcelo em termos de números nós já estamos praticamente fechados só agora nós temos que ver o controle o controle não pode ser só na primeira etapa tem que ser na execução do contrato nós estamos falando aqui de 25, 30 anos então como é que nós vamos fazer isso nós o município de Erichim está exigindo inclusive a Corsã demonstrou muito bom muito interesse que tenha sim uma participação maior isso já é tema inclusive foi colocado nesta semana com o secretário Marcelo e com o presidente Arnaldo Dutra então nós estamos aparando essas arestas nesse tema controle social entende porque nós temos que ter paridade nós temos que a sociedade tem que estar próximo do que está acontecendo no dia a dia mês a mês não vamos falar de anos nós temos que falar de mês a mês o que está acontecendo aqui em Erichim por isso que nós não abrimos mão de resolver o problema imediato da água é esse um tema que nós estamos querendo resolver porque não dá para ficar olhando para o céu vai chover não vai chover o que está acontecendo entende isso é uma coisa não dá mais o município de Erichim não tem mais isso na sua linha de atuação então esse é um tema que vai ser discutido e vai ser ampliado isso sim agora renovação com planejamento eu não sei se tem outro município no estado no estado que está fazendo isso renovação com planejamento por isso que nós estamos falando aqui de dois anos está fechando dois anos e para mim não importa se demorar mais 15 dias importa que nós vamos nós vamos seguir este caminho essa ideia de nós de ser sem público de ser público agora ser público dentro do que o município precisa nós não podemos mais simplesmente dizer amém se nós tivéssemos as três propostas primeiras da corção assinado como nós fomos pressionados gente aqui eu quero dizer os nossos secretários são os guerreiros porque a pressão que esse pessoal teve a procuradoria jurídica a nossa equipe para ter fechado no primeiro canto da sereia nós hoje não estaríamos discutindo aqui uma proposta como essa que está hoje nós estaríamos discutindo aqui quando é que nós vamos poder pensar de novo numa renovação isso que eu digo então não me importa se demorar mais 15 ou 20 dias isso é é tranquilo agora o que me importa sim é nós fazer um censo de justiça porque o município pederejinho hoje está fazendo o que tem que ser feito com planejamento e se não fosse esse tal de plano de saneamento que pode ser discutido pode sim ser melhorado daqui a pouco agora se você olhar na proposta que a corção fez para nós aqui 80% dos itens são baseados em plano de saneamento e tem que melhorar eu concordo com vocês tem alguns itens que tem que melhorar agora aqui aqui nós estamos fazendo o seguinte gente não tem aqui vencidos e vencedores não tem vencidos e vencedores nós construímos uma proposta que o município de Erechim precisa nós estamos fazendo o que tem que ser feito então se tiver que fazer um ajuste uma sintonia fina como dizem nós vamos fazer agora nós não abrimos mão de Erechim ser o protagonista no seu futuro da água e do saneamento é isso que nós não abrimos mão e com certeza esse fórum da água vai estar presente em todas em todas não só na construção disso mas também na cobrança desse contrato isso é importante tem que ter cobrança desse contrato então pra nós é muito importante vir aqui hoje dizer que toda essa corda esticada que começou lá em abril de 2009 está surtindo um efeito sim e vocês do fórum nos ajudaram muito pra que isso acontecesse vamos fazer uma justiça de valor aqui nos ajudaram muito pra que isso acontecesse então por isso que é muito importante nós estarmos aqui hoje governo fórum governo do estado alinhando ações mas nunca esquecendo que o contribuinte que está lá tem que ser lembrado não só na hora que vai pagar a conta mas na hora que ele tem que ter sim os investimentos necessários acho que isso pra mim é fundamental aqui falando especificamente em torno da agência reguladora essa agência reguladora não foi construída de uma maneira a privilegiar um determinado segmento não ela foi construída e vai ser desenvolvida inclusive com participação do fórum da água sim com fórum da água e com paridade da população com relação a corção também isso pode ter certeza em nenhum momento nós nos furtamos disso de encontrar uma solução e outro tema eu acredito que durante o mês de março nós tenhamos já um acordo entre executivo e corção e antes da assinatura de qualquer contrato vai ser vai ser feito sim vai ser feito um encontro se precisar fazer outra audiência pública vai ser colocado vai ser colocado para toda a comunidade por fóruns olha é disso que nós estamos falando esse é o avanço que nós precisamos ano a ano trabalhando uma questão muito lógica que é o que que é saber claramente quais os investimentos que vai ter em dois em quatro em seis anos para que a população entenda é isso que eu secretário Marcelo e o Arnaldo esse processo quero falar isso para vocês de público porque eles realmente eles têm a consciência que o estado do Rio Grande do Sul é um estado combativo não é de graça nós combatemos sim agora o bom combate como diz o o nosso glorioso Olívio Dutra porque porque o fundo no fundo nós temos que saber o que está acontecendo para a população e eles têm uma consciência muito boa com relação a isso muito obrigado muito obrigado a todos os movimentos quer dizer que o caminho que nós seguimos eu vejo que hoje nessa lógica nós estamos seguindo um caminho importante agora não podemos esquecer que a assinatura do contrato é uma etapa depois da execução do contrato é outra nós temos que acompanhar isso passo a passo e disso eu vou precisar muito muito mesmo do Fórum da Água muito obrigado um bom dia a todos finalmente esperamos deixamos o final a Corsã e o Júlio Guado nosso grande companheiro nós temos certeza que está representando muito a Corsã aqui porque o nosso país gente ele viveu ao longo das últimas décadas períodos diferentes em relação à questão do saneamento mas também em relação à questão da luz falasse aqui né Gilberto e outras áreas e eu vou contar essa história rápida para poder chegar no tema Brasil hoje no tema Erechim lá pelo meio dos anos 60 só 50% da população brasileira tinha água tratada nos centros urbanos de cada dois brasileiros um tinha água o outro não tinha água tratada nas suas casas era uma época onde prevalecia as empresas municipais com o auxílio de alguns estados é nesse período que surgiu a Corsã é o período também surgem as companhias estaduais no país e surge o famoso Planasa que é o plano nacional de saneamento e junto com o BNH que é quem vai financiar esses investimentos e o país vai saltar gente do final dos anos 60 até 85 de 50 para 97 por cento da população atendida com o abastecimento de água no nosso país por que que isso é importante em que pese ser aquele um período autoritário onde era um modelo impositivo vertical que a prefeitura não podia falar nada não tanto faz tanto fez que o movimento social não podia sequer abrir a boca houve um sentido de planejamento do país que fez com que estruturasse companhias públicas e fizesse com que o país chegasse até 97% da sua população atendida na questão da água a partir dos anos 80 o Brasil não só no saneamento mas também em outras áreas entra num período onde existe uma espécie de desregulamentação do arcabouço jurídico do nosso país é no setor elétrico é no saneamento é no setor de telefonia é no setor bancário é quando vem o processo de privatização do nosso país por ausência do papel do próprio estado ou seja banco público não pode mais financiar empresa de energia de saneamento isso mais ou menos vai até 2007 ou seja um ano antes do pólis ganhar a eleição aqui em Erechim nós vivíamos uma situação no Brasil de ausência de marco regulatório de referenciais de financiamento de banco público de empresa pública funcionando a própria Corsã e aqui que vocês estão na Corsã mais tempo ela chegou até Rui Porto nos anos 80 7 mil funcionários nos anos 80 hoje Paulo quase 20 anos depois nós temos 5 mil funcionários aumentou o nosso papel aumentou a população mas reduziu em um terço os funcionários da Corsã isso não foi por acaso foi um período de fragilização das empresas públicas no saneamento na energia na comunicação na questão bancária ou seja era um outro modelo que vivia no país que muito bem foi descrito pelo pólis qual é o exemplo que o pólis dá eu falava com a Ieda e ela nada eu falava o que já falou e o que já falou nada eu falava com não sei quem e o cara nada claro o projeto deles não era viabilizar a Corsã o projeto deles era esgualepar a Corsã e oferecer um serviço de péssima qualidade para o povo aqui da cidade direitinho então a partir de 2007 surge um novo momento a lei 11.445 já é o governo do Lula que regra de forma estratégica o planejamento jurídico para o nosso país ou seja pensa estrategicamente o saneamento reconhece as empresas públicas estaduais reconhece os consórcios e dar um outro papel para os municípios ou seja a partir de então prefeito pólis os municípios passam a ser de fato os titulares porque antes não era porque antes não era havia uma discussão da titularidade os titulares da consensão do serviço de saneamento e portanto tu pode ter esse papel porque até então havia uma dúvida se tu podia tomar essa ação política correta no debate sobre a questão do saneamento vem o PAC ou seja começa a ter recursos para o saneamento do Brasil nós temos um dado aqui gente sem contar Erechim sem contar Erechim né pólis sem contar Erechim certo sem contar Erechim nós temos aqui na Corsã para investir nos próximos quatro anos deixa eu só pegar aqui o dado certinho aqui para não 1 bilhão 773 bilhões de reais em quatro anos se vier Erechim nós vamos chegar a uns 2 bilhões né Rui que tu acha é mais ou menos por aí mas quem vai no céu é o prefeito lá na frente de Cornaldo né nós vamos chegar pertinho vamos chegar pertinho vamos chegar pertinho ou seja a Corsã vai investir em quatro anos Leandro Rui o que não vestia há um bom tempo por quê? porque tem um marco jurídico no país que não tinha antes tem o PAC os bancos públicos a Caixa e o BNDES voltaram a financiar porque antes era proibido financiar alguns setores públicos no nosso país ou seja e agora não só com a preocupação de universalizar a água mas no caso de você aqui por aí não é universalizar é fazer com que a água chegue chegue ou seja tem água mas a água não chega como tem que chegar nas residências mas também pensar assim como ele também fez na água prefeito em 20 anos por que não universalizar o esgoto do nosso estado nós chegar com a Corsã a ter 100% de esgoto tratado em 20 anos aqui no Rio Grande do Sul então eu tenho a plena convicção gente é que a luta que vocês fizeram aqui em Erechim ela mostra que é possível planejar o país com recurso dentro de um espírito como foi o nosso espírito aqui de Erechim em Polis um espírito onde o município tem vez tem voz tem que falar tem que lutar tem que brigar a sociedade Gilberto tem que falar tem que cobrar tem que lutar tem que denunciar os interesses que estão por trás de alguns negócios e a Corsã ela tem que escutar claro que tem que escutar nós não estamos mais naquele tempo que a Corsã não escutava nada hoje a Corsã ela escuta e o Arnaldo tem que vir aqui eu venho aqui o Stolt vem aqui o Eduardo vem aqui o Ricardo vem aqui o Rodrigo vem aqui escuta e muda quando tem que mudar agora antes a Corsã não fazia isso né antes a Corsã sequer vinha aqui sequer não recebia lá em Porto Alegre muito menos vinha aqui Eregim Rui pra poder ver as pessoas aqui da nossa comunidade então gente dentro daquilo que o nosso presidente o Arnaldo me pediu e também está combinado aqui com nós porque o prefeito já anunciou que vai ter uma audiência pra anunciar os itens do contrato e outra coisa que eu queria falar aqui também pra vocês o seguinte assim ou seja a Corsã na tua gestão não tem medo de gestão transparente nós somos favoráveis a ter um conselho aqui no município tripartite com todo mundo com as três partes Corsã prefeitura que controle os investimentos controle o financiamento e diga está bem está mal mudou ou seja nós preferimos que seja assim transparente com a sociedade controlando porque é um dinheiro público não é um dinheiro mesmo nem do Arnaldo é um dinheiro público que é do povo do Estado e do povo do nosso país então pra nós quanto mais transparência quanto mais democracia melhor melhor pra nós é bom que seja assim e por ser um prefeito ser uma sociedade com certeza daqui a alguns dias o prefeito vai anunciar a audiência pública a constituição desta gestão tripartite aqui o conselho o fundo também né prefeito pra poder mostrar que nós vamos viver um período novo aqui na cidade de Erechim em relação a Corsã que com certeza vai ser um dos modelos da nova relação da Corsã nos contratos de programa em relação aos demais municípios então eu queria dizer isso pra vocês aqui nós não vamos entrar em alguns detalhes porque isso vai ser anunciado daqui a alguns dias enfim num momento mais oportuno agora a Corsã está confiante em relação a essa situação de Erechim Erechim já caminha pra de fato não é bem uma renovação mas é um novo momento né ou seja não é uma renovação é é uma nova situação é uma nova situação eu acho que é um conceito mais mais adequado onde vai ser respeitado a administração local vai ser respeitado a sociedade os bancos sociais e as pessoas vão saber de forma transparente os investimentos como é que estão sendo feitos o que foi feito o que não foi feito vão poder opinar vão poder discutir vão poder colocar o dedo na moleira porque é assim que o nosso presidente Ronaldo quer é assim que o nosso secretário Marcel quer é assim que o nosso governador Tarso João também quer e é assim que tem que ser a regra do planejamento moderno do nosso país ou seja pensar ao longo prazo com transparência e pensar ao longo prazo com participação popular também o debate da agência reguladora é um debate mais de vocês aqui um debate aqui mais de vocês que eu acho que não cabe a gente interferir e para finalizar aqui eu queria falar de uma outra questão da empresa aqui nós estamos agora em uma outra tragédia que é a tragédia lá de São Lourenço do Sul que o pessoal acompanha esses dias São Lourenço do Sul foi praticamente a gente 70% da população naquela comunidade e segunda-feira o vice-governador deve anunciar as ações da Corsã que vai envolver inclusive suspensão temporária de faturamento naquela localidade e cobrança da tarifa básica o Paulo sabe o que é isso nas comunidades atingidas e o nosso advogado Ciro disse o seguinte Júlio isso é importante Arnaldo se importa pelo seguinte porque só uma empresa pública faz isso nenhuma empresa privada faria isso por causa que o objetivo dela é o é o lucro e é legítimo a gente respeita é a regra do jogo é legítimo respeitamos mas é um outro objetivo não é o mesmo objetivo que nós temos só uma empresa pública poderia fazer o que nós estamos fazendo em São Lourenço do Sul assim como a Sé também de procurar renovar as geladeiras para poder melhorar diminuir o gasto em energia naquela localidade então gente assim teve muita briga teve muita discussão agora a gente está absolutamente convencido tem um novo marco regulatório no país que veio no governo do Lula tem dinheiro no país para ser investido em saneamento esgoto e água tem alternativas técnicas a estudar tem o prefeito que luta por vocês aqui tem o sindicato que não dorme nunca no ponto né Leandro tem entidades como o BAB que estão aí botando o dedo na moleira e tem um governo estadual e uma direção da Corsã que vai inverter a lógica ao invés de vocês nos procurarem em Porto Alegre nós sempre estaremos aqui em Regim quando precisar para poder ouvir as reclamações ouvir as sugestões até a gente poder colocar em prática esse novo modelo esse novo momento que vive a nossa empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul então com certeza daqui a alguns dias vai ser anunciado no detalhe não vamos antecipar nada né prefeito os números os números mas o conserto o acordo já está praticamente selado só detalhe para a gente poder de fato anunciar mais ou seja a Corsã vai continuar aqui o prefeito vai continuar lutando o sindicato vai continuar vigilante nós vamos prestar um serviço de melhor qualidade ainda Paulo Rudimar porque as pessoas dessa cidade merecem ser tratadas com dignidade e são tratadas com dignidade pela Corsã pelo governo e pela nossa prefeitura muito obrigado tá mas vê quem quer falar já já dá o microfone bem há 35 anos que eu moro aqui em Erechim quando eu vim para cá eu conheci a Corsã tal e igual como ela está hoje três secas se passaram três acontecimentos tristes para a sociedade de Erechim ninguém na época tomou uma providência no sentido de se aproveitar a seca para se tirar a terra do fundo da Corsã para se ampliar aquela dita barragem para produzir melhorias ninguém fez nada 35 anos até hoje Erechim uma cidade que está crescendo vertiginosamente está ficando uma cidade enorme e com a mesma Corsã de 30, 40 anos atrás pode uma coisa dessa por que que Corsã não cumpriu as leis ao longo de todos esses anos que existiam as leis eu coloco para a população o seguinte como temos um eslongo muito bonito minha casa minha vida essa nossa luta tem que ser minha água minha vida porque adianta tantas casas sem água a água também é um bem finito que termina vamos aos arredores daqui da cidade para ver como se encontram os córregos os rios estão secando o questionamento que eu faço isso é agora o contrato por que o contrato de 25 anos por que não pode ser diminuído bem eu quero dizer que a gente faz parte a CUT faz parte do fórum em defesa da água e dizer que cada governo faz a sua opção e a gente tem governos que queriam um estado mínimo outros governos entendem que o estado tem que ser o máximo para a população de baixa renda e tem que dizer que esse fórum teve um papel decisivo nesse debate porque inclusive alguns meios de comunicação aqui em Erechim chamaram esses companheiros que tiveram coragem de fazer o debate em Erechim de oportunista esta foi a palavra mas a gente entendia que esse debate era importante e se hoje ele tem um novo rumo foi graças a defesa e a população entender o recado e que nós teria que lutar sim pela água pública também quero fazer uma pergunta para o poder municipal como que vai funcionar essa agência qual é a composição dessa agência reguladora o que ela vai regular e se nós se a população vai ter cadeira nessa agência e que poder que vai ter porque as agências para nós elas estão colocadas aí para tirar o debate da sociedade para a gente não conseguir fiscalizar porque são poucos que fazem parte da agência e também dizer que o plano da Ampla que foi estudado e o Gervins que está aqui teve uma colaboração pessoal do Mab dizer que o plano da Ampla na prática era privatizar a água de Erechim sim era isso e nós estudando o plano fizemos o debate com a sociedade e não deixamos isso acontecer temos postura política também em alguns temas a gente faz o debate e o debate é tranquilo e se hoje tem um novo rumo referente a água de Erechim foi graças a esse debate que a gente fez com a sociedade obrigado Aplausos 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 O começamento do Sil passar para o Anacleto aqui que está me puxando aqui já faz ele me puxa só um minuto deixa o Anacleto falar já passo só um minuto pessoal pelo tempo também eu acho que nesse primeiro saudar a todos e todas que estão aqui presentes parabéns pela presença dizer que se nós estamos hoje comemorando tem três 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 causas que fazem esse momento acontecer um a mobilização do povo a gente nunca pode abrir mão da mobilização e acho que está todo mundo aqui de parabéns os sindicatos os movimentos sociais que lutaram para chegar a esse momento segunda questão sem esticar a corda que o prefeito fez muito bem nos representando enquanto município não iria acontecer então nosso prefeito teve um papel fundamental nesse processo então prefeito Polis nossos parabéns por tu liderar o município de Erechim nesse processo representando toda a população de Erechim e a terceira questão saber escolher se nós não estivéssemos não tivéssemos escolhido governador Tarso Geiro nós não estaríamos comemorando esse momento então também nós temos que refletir sobre isso então nós temos que saber escolher nossos representantes temos que mobilizar o povo e temos que ter um prefeito que tenha essa capacidade de representar a população como aconteceu aqui em Erechim então hoje estamos comemorando uma conquista de todos que estão aqui nesta batalha parabéns a todos nosso parabéns por essa mobilização e agora é continuar continuar essa mobilização permanente que é isso que vai garantir o futuro da água e o nosso futuro enquanto seres humanos muito obrigado então o Marco ele quer falar e como vocês viram o tamanho dele que ele tomou os caceteiros da polícia é melhor deixar de falar vai lá Marco antes que seja fechado o contrato tenha esse momento que tu disse que seria nós fazer uma grande audiência pública com muita gente e aí o povo quer saber isso quer ouvir lá se no contrato vai ter essa questão eu vou ter água não vai me faltar água eu vou ter água de qualidade o preço que eu vou pagar é um preço justo ou vai continuar sendo roubo segundo espaço eu acho que daí não é numa audiência pública que nem hoje em duas horas que se decide questões tão profundas né então nós do fórum gostaríamos de sentar com a Corsã e com a Prefeitura pra nós analisar melhor esse contrato pode ser que da reunião até a gente não se acerte por quê? porque se tiver essas questões que o Gilberto levantou né que são do plano e tiver dentro do contrato nós do fórum vamos continuar dizendo olha tem que avançar o contrato por exemplo essa forma de reajuste né essa forma que o plano prevê de repassar o povo a conta tá certo? então nós gostaríamos aqui já de continuar esse processo e dizer nós gostaríamos uma reunião pra nós com mais calma poder aprofundar esse debate do contrato que está sendo assinado com todo o direito né e legitimidade que tanto a Corsão e a Prefeitura atendem depois da reunião tomar as decisões que queira tomar e o terceiro espaço que eu acho que pra nós de fato fazer o controle social é esse conselho então né que depois daí vai acompanhar o contrato quer dizer a execução do contrato a execução do plano dali pra frente tá certo? Agora eu passo pro Basso que coordene as respostas né Basso que o Basso também quer falar então ele vai coordenar Vamos passar pro Júlio aí Tá bem Contigo Bem objetivamente assim a pergunta do nosso parceiro lá cada gestão tem um método né cada gestão tem um método o método da nossa gestão da Corsã e do Governo do Estado é ouvir as pessoas construir com as pessoas construir com os movimentos construir com a comunidade construir com a Prefeitura Municipal então o método da Corsã durante os próximos quatro anos né que é o período da gestão vai ser o método de escutar as pessoas ouvir as pessoas ouvir a demanda dos bancos sociais respeitar a luta do povo e acolher aquilo que a gente reconhecer que é correto justo e legítimo então é o método do nosso governo então o governo passado não tinha esse método porque escolheu ter outro método o nosso governo tem esse método tanto o governo que o Tartos coordena como um todo como a Corsã perfeito então é uma escolha de cada governo a colocação da nossa querida companheira que na realidade Dona Ondina né que é um desabafo crítico e que a gente tem que ter todo o respeito pela sua colocação meu pai trabalhou 30 anos na Corsã eu estou na Corsã há um mês certo evidente que a Corsã fez muitas coisas que não foram coisas bem feitas nós temos que ter humildade e reconhecer aquilo que não foi bem feito isso faz parte do processo ou seja aquilo que foi feito errado promessa que não foi cumprida extração de tratamento de água que não foi feita extração de tratamento que não foi feita ou seja mesmo não fazendo parte das gestões passadas a Corsã deve sim reconhecer os seus erros ela deve reconhecer os seus erros certo isso também faz parte do pensamento da nova gestão reconhecer saber que a gente também já errou várias vezes e tem que melhorar tem que melhorar tem que melhorar a qualidade tem que melhorar a relação tem que ter mais pessoas na Corsã para poder fazer os seus serviços e acho que a dona Andina também colocou um outro tema importante que é o tema dos resíduos sólidos aliás onde pode deixa eu contar aqui para ti nós tínhamos uma reunião na Jergs ontem a Jergs Secretaria da Habitação Corsã e Famurs a ideia nós ia tratar do tema dos planos de saneamento resíduos sólidos esgoto sanitário para poder avançar também esses temas também muito importantes para os municípios também para a nossa companhia em relação a proposta do nosso representante aqui do das entidades ali o Marco Antônio a questão da gestão eu já disse que a Corsã concorda então é um dado concreto a Corsã concorda em ter uma gestão que fiscalize a aplicação dos recursos do fundo enfim partilhado da prefeitura ou seja também já faz parte de um novo método de relação e de transparência então a Corsã concorda dois a Corsã da nossa parte também não tem nenhum problema que a gente possa fazer uma audiência pública né prefeito para poder explicar os dados e dentro daquilo que for consensuado inclusive poder fornecer alguns dados para as entidades antes da própria da própria audiência né e e e última questão que eu queria falar também aqui para vocês assim tem uma coisa que a Corsã ela ela se orgulha muito ou seja a Corsã tem uma água de muita qualidade ou seja a qualidade da água que a Corsã oferece para as pessoas ou é a melhor ou não pede para ninguém estar por aí esses dias eu fui numa cidade que eu não vou citar o nome aqui que eles querem ingressar no sistema da Corsã e o prefeito que é um amigo nosso disse Júlio aqui nós temos 28 postos artesianos o pessoal tirava dos postos artesianos só que 26 deles tem problemas daí explicou que eles tinham feito coletas e análises há um ano atrás dois anos atrás três anos atrás a Corsã faz análise uma, duas, três, quatro vezes por dia da água que ela oferece para a população esse dia teve um outro prefeito também que resolveu contratar uma empresa de lixo para cuidar da água qual foi a consequência uma água de peça é uma qualidade então com a Corsão você pode ter certeza a água é uma água de qualidade para ser oferecida para a nossa população e quando tem problema seus profissionais corrigem para poder oferecer um produto de qualidade então obrigado gente contem com a gente apoiem sempre quando precisar apoiar critiquem quando precisar criticar esse é o método correto de uma relação de respeito com as pessoas porque ao fim e ao cabo a Corsã não existe em função dela mesmo ela existe em função da população que tem que ter um serviço de boa qualidade para poder ser oferecido pela Corsã obrigado então obrigado Júlio então de como nós abrimos ter o Poleto escrito o meu nome é Hilário Poleto eu represento 60 e poucas famílias de agricultores que moram dentro da bacia de captação da Baralha da Corsã e eu queria aqui falar em nome deles para que se realmente for organizado esse conselho eu acho que seria importante que também dentro dessas famílias tivesse ao menos um representante que também venha ajudar a defender os interesses dessas famílias que lá residem porque a cidade está aqui mas a água está lá fora no campo e os dois rios que abastessem a Baralha da Corsã o Rio Leãozinho e o Rio Ligeirinho cruzam lá pelas minhas propriedades então muitas coisas estão acontecendo inclusive com poder de polícia penalizando várias famílias e várias delas também respondendo processos ambientais e eu quero que essas famílias também sejam amparadas nós temos um compromisso temos uma obrigação muito grande de zelar pela preservação da água só que assim a água não se fabrica a água precisa procurar preservá-la e armazená-la escutava hoje na imprensa que o governo do estado está abrindo recursos e incentivos para que se procure armazenar mais água nas propriedades e assim pessoal da Corsã eu acho que está na hora de a gente procurar imitar também um pouco a formiga a formiga recolhe produto no verão para ter no inverno e nós não estamos armazenando a água no inverno para tê-la em abundância no verão então eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada e espero que alguém das famílias que reside lá 60 famílias também tenha sua voz para representar junto nesse conselho para defender os interesses da água de nossa cidade obrigado objetivamente eu penso Poleto que no fórum tem que ter um representante dessas famílias acho que isso é importante já até porque o fórum é legítimo entende que representa os interesses da sociedade como um todo eu quero que antes de entrar no Marco Antônio quer dizer Júlio que mais do que escutar eu acho que a Corsã agora tem que além de escutar e reconhecer ela tem que fazer então por isso que eu estou dizendo eu acho que a parte de escutar de dizer olha tudo bem nós temos agora um planejamento temos que seguir ele e o que realmente o município precisa eu acho que isso é um termo eu acho que isso é importante mas mudou e mudou muito isso já pode ter certeza Marco Antônio eu acho que assim primeiro uma audiência pública para logo que tiver fechado esses termos jurídicos está aqui o procurador está aqui o secretário da administração logo que tiver fechado esses termos jurídicos e técnicos por parte da Corsã por parte do município não temos problema nenhum nenhum em abrir isso inclusive eu acho que até antes tem que ter uma conversa mais aprofundada tecnicamente olha está aqui o contrato vamos levar para uma audiência pública é isso ou pode ser alterado pode ser melhorado então eu acho que isso para nós é tranquilo e pode ser feito isso logo na próxima semana já organizar isso sem problema nenhum nós temos dois 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 fóruns importantes primeiro que vai gerenciar tudo isso é um fundo municipal de gestão compartilhada a ideia do desse fundo municipal é é ter três representantes do executivo três da sociedade civil e três da Corsã ou seja nós temos seis representantes da comunidade e três representantes da Corsã então nós nós obviamente vamos defender o interesse da sociedade então isso já é e a Corsã está se propondo a nós nós trabalharmos com essa metodologia então eu penso que o fórum é o instrumento legítimo de nós termos esses três componentes que vão representar tranquilamente para mim não tem problema nenhum e o outro e a outra é a agência reguladora que também nós estamos aqui que pode ser aberto sim inclusive a composição da agência reguladora indicações da sociedade civil aí nós temos que ver do fórum e também tem que abrir para outros conselhos pode ser o conselho de desenvolvimento também tem um ter dois um também aqui do fórum não tem problema nenhum nós não temos aliás eu acho que esse esse contrato tem que ser amplamente debatido tem que ser divulgado agora eu volto a falar se na execução do contrato não tiver acompanhamento não vai adiantar nós temos que ter acompanhamento e é mensal e é mensal entende e aí a agência reguladora é importante e estratégica porque se ela começar bem se ela começar tendo poder de fiscalização e cobrança eu acho que isso é fundamental e não tem para mim não tem problema nenhum acho que vamos encaminhar isso a próxima semana nós organizamos junto com o fórum um debate técnico em cima dos números quando for eu acho que a população tem que ter uma audiência pública para toda a população não é só para o fórum para toda a população e aqui a imprensa está aqui eu acho que tem um papel importante aqui na divulgação que toda a comunidade tem sim é como falou a Ondina é questão da educação ambiental também não é Ondina questão da água questão do lixo poxa espera um pouquinho nós estamos aí vamos debater logo em seguida o tema do lixo uma população tem que porque se não daqui a pouco nós fizemos uma audiência e aí só uma parte da população não nós temos que dar uma amplitude nisso e para nós enquanto poder público nós não temos questionamento nenhum com relação a isso nós queremos sim é que seja debatido para quando for assinado o contrato isso é o que a população precisa para nós é tranquilo não sei acho que está respondido Marco é isso então está beleza pessoal eu acho que foi um grande avanço essa audiência pública eu peço uma salva de palmas a todos principalmente o pessoal dos bairros e consideramos encerrada essa reunião